E aí pessoal, eu subi aqui em cima do telhado de casa, que tava fazendo um barulho de maritaca, daí o que eu encontrei aqui ó, dois filhotinhos de maritaca, olha que belezinha. Eu não vou pegar, né, com certeza, vou deixar ele aqui pra mamãe dele terminar de cuidar, né, mas é uma belezinha. E as maritacas tão acabando com toda a fiação da casa aqui, mas tá bom, não levando choque, tá bom. Ó o filhotinho aqui, que belezinha. Já tá começando a nascer as peninhas aí, ó, brabinho, bicho, ó, brabinho. Ó, vai cair aí, ó, ó, o cabo ali que é, que tá descascando. É isso aí, vou deixar eles quietinhos aqui, já que a mamãe deles chega. E aí Tchau.